Música Começa agora a programação em português da NHK World Rádio Japão que transmite de seus estúdios em Tóquio. São seis e meia da manhã no Japão, nove e meia da noite na hora mundial. O nosso sinal chega até você via a estação retransmissora em Santiago do Chile, na faixa de 25 metros, frequência de 11,880 megahertz. A seguir, dando início à programação de 30 minutos, vamos apresentar o nosso boletim de notícias. Música